Fala família do canal Mundo do Zuc, tudo bem com vocês? E hoje família, feira de carro, domingo papai E eu peço a você que se inscreva no canal, deixa teu likezão Olha que paisagem show de bola Tempozinho nublado aí, vai ficar show pra gente gravar Então desde já quero agradecer o carinho de todos que tem se inscrevido no canal Deixar teu likezão, Deus abençoe a todos Família, não se esqueça de ativar o sininho de notificação Pra você receber todos os nossos conteúdos Lembrando que a gente grava vídeo na feira de carro Gravamos vídeo na feira da Sulanca, na feira da Fundaca, na feira do Prasco Na feira do Troca, na feira com feira e feira sem feira Aqui é o único canal que bota pra feira tampar Então mostrando pra vocês aí como é que tá o tempozinho Morro bom Jesus E quero deixar uma mensagem aí Antes de nós começarmos esse vídeo A gente tenta aqui, família, trazer o melhor conteúdo de carro Pra vocês aqui no nosso canal Quero mandar um alô pra todos os inscritos Estamos quase batendo 10 carros de inscritos Se você aí gostar do nosso canal Dá uma moral aí, se inscreve no canal E deixa teu likezão abençoado, tá bom família? E a mensagem de hoje é essa Não deixe o rancor, o óleo tomar conta do seu coração Diante das dificuldades ou diante das crises existenciais Ou de briga ou discussões Peça a Deus calma, peça a Deus paz interior Para que você não venha perder o equilíbrio Quando o ser humano ele perde o equilíbrio Coisas ruins podem acontecer na sua vida Pegou papai, cola comigo, faz sucesso Bora pro vídeo Que o que vocês querem é preço de carro Ver carro E a gente vai botar pra poder atampar Chama, vem se bora Família, voltei com esse Siena aqui, ó Motor 1.0 Ano 2008 Show de bola Dei já família, se inscreve no canal Deixa teu likezão A gente tá aqui na feira de carro Aí todo mundo aqui, o movimento tá grande na feira de carro Só mostrando pra vocês aqui, ó Feira de carro, família Tem também feira de moto lá embaixo, ó Lá embaixo Então tá aí, Sienazinho 2008 1.0 completo Mostrando pra vocês, família A parte da frente aí Desse lindo Siena Completão de tudo Show de bola Então família, vai se inscrevendo no canal Deixando teu likezão aí Lembrando que Os testados aqui Que a gente grava carro Tá, família Dá garantia Miltinho Miltinho testado Dá garantia Tá, família Carro Motor Caixa de marcha Nem se preocupe Aqui é testado Tá, cara É gente da gente Então chama, meu filho Vem se bora Mostrando pra vocês, família A parte traseira Desse lindo Siena Firezinho Motorzinho Fire Parte da lateral Mostrando pra vocês aqui A parte de cima do teto Mostrando pra vocês aqui Família A parte da lateral Do motorista De trás pra frente E o número de 21 aí Família Tá aqui, ó Só entrar em contato, tá Deixa eu botar isso aqui Porque esse aqui É o dele Então tá aí, ó 081 Tá aí 999 847144 Tá, família Que é ele e o irmão dele Os dois trabalham juntos Então Mostrando pra vocês aqui Família O interior Do Siena Tá nesse modelo aqui Papai Vem se embora Que a gente É o único canal Que bota pra poeira tampar Lembrando, família Que a gente tem vídeo também, tá Na feira da Sulanca Na feira No Curral do Gado A gente vai trabalhar Mais no canal Com vídeo Mostrando a feira da Sulanca E a feira de carro Tá E algumas coisas na cidade Ainda que não dê A audiência Só pra trazer conteúdo novo Pra vocês Tá bom, papai? Chama Mostrando pra vocês aqui Família A parte da Trás do carro aqui Porta Estado de conservação Papai Vem se embora, meu filho Pra feira de carro Princesinha do Agreste Parte aí Do painel do carro Eu sempre gosto de filmar Essa parte do painel do carro Os bancos aqui Família Tá nesse estado de conservação Então vem se embora, papai Chama E o valor família Desse lindo Siena Motor 1.0 É de 21 mil reais Tá, papai? Chama Olha a Dez aqui, ó Bom dia E aí, Dez? Tudo bom? Tá dando talento aí, né? Graças a Deus Vamos passar nesse negócio de carnaval Todo mundo passou bem Graças a Deus Graças a Deus, né? Coisa boa Nada estranho aconteceu Aconteceu não no carnaval Não, graças a Deus Aconteceu alguma coisa estranha contigo no carnaval, Dez? Não, não, não Só benço Vamos pegar mais uma promoção de mintinho aqui Família, voltei aqui, ó Com esse classiczinho aqui 2011 Tá? 85 carros rodados O único dono Mostrando pra vocês aqui Beijar, família Quero agradecer o carinho de todos Se inscreve no canal Deixa teu likezão abençoado, tá? Que é muito importante aí O crescimento do canal Mostrando pra vocês aqui, papai A lateral aqui Desse lindo classic do lado do passageiro Mostrando pra vocês também A parte do teto aqui A gente tenta aqui, família Trazer o melhor conteúdo de carro pra vocês Então tá aí a parte da lateral aqui De frente Pra trás Pra vocês derem uma olhada no alinhamento Chama, filho, chama Mostrando pra vocês aqui, ó A parte do motorista O alinhamento Então tá aí, família Deixa eu ir pra cá Pra mostrar pra vocês A lateral De trás pra frente Então é isso aí, papai Vai se inscrever no canal Deixando teu like Bota pra poeira tampar E a gente já vai mostrando o teto também E agora a gente vai embarcar Dentro da nave, tá? Vem-se embora Então, família O estado de conservação Dessa nave aqui, ó Dessa máquina Tá nesse modelo aqui Então se inscreve no canal Deixa teu likezão Deus abençoe a todos Os bancos Nesse estado de conservação Porta Vem-se embora, papai Tá nesse modelo Classic 2011 Chama Mostrando pra vocês aqui também Família A parte da Porta aqui de trás Os bancos O estado de conservação Tá show Show de bola Então tá aí, família Mostrando pra vocês aqui Lindo Classic Interaço 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 Vai se inscrevendo no canal Deixando teu like, família Bota pra poeira tampar aí, papai Deixa esse likezão aí Abençoado, tá Ativa o sino de notificação Chama E o valor, família Desse lindo Classic Tá Ele tá de Motor Lembrando, família Que a Hamilton aqui Testado aqui da feira de carro Ele dá garantia De motor De caixa de marcha A poeira tampa Tá, papai Chama O número de Hamilton aí, família Tá aqui na tela Liga pra ele Bota pra poeira tampar Papai Chama Rola comigo Que tu faz acesso Celtazinho aí, família Show de bola 2006 A trava e alarme Só não tem direção hidráulica O preço dele tá Show de bola, tá Tô mostrando pra vocês aqui, família A parte aqui De frente para a traseira Desse mundo celta Tô mostrando pra vocês aqui A frente do capuz Desde já Família se inscreve no canal Manda titio, titia, periquito Papagai Se inscrever no canal Deixa aí nos comentários Se tá doce Ou tá salgado O preço de carro aqui A feira de carro Na cidade de Aguaru Estado de Pernambuco Tá, família Bora que bora Vem-se embora, papai Cola comigo Que tu faz sucesso Bota pra poeira Tampar Chama Olha a dez aí Dez dando talento Dez no Paraná Parto de trás aqui Família Tá mostrando pra vocês Aqui o alinhamento Pra vocês dão uma olhadinha Pra ver se não foi batido E tal Então Você que tem interesse Família Comprar carro Vem-se embora Então tá aí A parte de cima do teto Quero agradecer o carinho Família De todos que tem Se inscrevendo no canal Deixar teu like Então vamos entrar agora Dentro da máquina Família Vem-se embora Chama Só não tem direção E o precinho dele Tá show Tá família Precinho dele Tá show Já já a gente fala Pra vocês Mostrando aí a parte Mostrando a parte de trás Também família Estado de conservação É esse Chama Chama que é sucesso Vem cola Cola que é sucesso E o valor desse Celta família Aqui 2006 Tá Só não tem Direção Mas tem ar Tem trava Alarme Tá de 16 mil reais E meio 16 e 500 Olha aí Meu filho Motorzinho Show de bola Poeira tampa Papai Não tem arame farpado Tem gambiarra Não tem corda Amarrando Meu filho Porque as vezes Você vai comprar um motor A bagaceira é grande Então família Mais uma promoção De Amilta Que o testado Da feira de carro Chama Chama E o número de Amilta É isso aí Família Na tela 08199984714408197583862 Chama papai Que é sucesso Vem Rola Rola Deixa aí nos comentários Se tá doce ou salgado Família Tá aí Tem um arginizinho aí 1.4 2012 Completo de tudo Interassa o carro Tá família Do meu amigo Aqui mancada Mostrando pra vocês Aqui o alinhamento Da lateral Eu sempre gosto Eu sempre gosto de fumar O teto aqui Família Pra vocês verem Voltando aqui Família Pra lateral Aqui do motorista Quero agradecer o carinho De todos Família Que tem se inscrevido No canal Deixar teu like Se inscreve no canal Família E a gente vai mostrando aí Família Esse carro aqui Lembrando que esse aqui É o LTZ Tá Roda de liga leve Show de bola Chama Vem simbora Então tá aí 2012 Argini Completasso de tudo Família Mostrando pra vocês A parte do teto aqui Show de bola Se inscreve no canal Família Não se esquece De ativar O sininho de notificação Família Lembrando que aqui É o único canal Que bota pra poeira tampar Viu papai Chama que é sucesso Cola comigo Que tu faz sucesso Deixar logo o número Aqui de mancada Aqui ó Mais uma vez 08199970 6638 Desse Agile aqui Agile Um ponto Agile não Meu filho É Agile mesmo Chama meu filho 1.4 A 2012 Vamos agora Família filmar Dentro da máquina Aqui Família Esse Agile aqui Mostrando pra vocês O estado de conservação Da porta aqui O estado de conservação Aqui família Dentro do carro Dos bancos Ele tá nesse modelo Tá família Deixa aí nos comentários Se os preços Tá doce Ou tá salgado 125 K Rodado Tá lá Então quero agradecer O carinho de todos Que tem se inscrevido No canal E deixar teu like Chama Mostrando pra vocês Aqui família Também A parte da porta Parte daqui De trás Eita Dez Botou o balde Dele aqui Rapaz Eita Dez É uma resenha Parte do painel Aqui Então família A gente tenta Aqui trazer O melhor conteúdo Pra você Tá Quero agradecer O carinho de todos Que tem se inscrevido No canal Estamos chegando A quase 10k Descritos E o meu E o meu Instagram Família É mundo Dos looks Oficial Tá A gente vai fixar Agora O nosso Instagram A gente bota de tudo Lá no Instagram Então Deus abençoe a todos Vem se embora Papai Chama E o valor Família Desse Agile Aqui Família 2012 Completo de tudo É de 26k E 500 Chama Olha o motorzão Aí família Do Agile Aí família 2012 Completo de tudo Tá Chama Papai Chama Vem se embora Cola comigo Que tu faz sucesso E esse família É um movimento Aqui na feira de carro Mostrando pra vocês Movimento grande Na feira de carro Desde já família Quero agradecer O carinho de todos Que tem se inscrevido No canal Deixado teu likezão Tá Vamos botar aí Pra bater esses 10k Logo aí Vocês Que não são inscritos Tá chegando Caindo de paraquedas No canal Se inscreve no canal Mostrando pra vocês Aqui família A movimentação Aqui na feira de carro Na cidade do Caruaru Estado de Pernambuco Então tá lá O Morro Bom Jesus Ponto Turístico Bairro Marista de Nassau Chama Chama Vem se embora Família Mostrando pra vocês Aqui ó Palio Candle Aqui do meu amigo Mancada Família Show de bola 2009 1009 1.4 1.4 Completa de tudo E a gente já vai mostrando Aqui pra vocês A lateral Essa Palio Candy Aqui família Se inscreve no canal Mostrando pra vocês Também o teto do carro Chama Vem se embora Cola comigo Que tu vai sucesso Família Deixa aquele like aí Abençoado A gente tenta trazer Tá O melhor conteúdo Aqui pra vocês Deixa aí nos comentários Se os preços de carro Aqui na feira De carros Aqui da cidade A princesinha do Agreste Tá doce ou tá salgado Papai Chama Vem se embora Mostrando pra vocês Aqui família A parte de trás Pra frente Estado de conservação Aqui Tetozinho Pra vocês Inscreve no canal Família Deixa teu likezão Esse aqui é o número De bancada Tá família 081999706638 Tá Paliozinho Aqui Candy Mutom 1.4 Olha aí Estado de conservação Traz pra frente Chama papai Chama Cola Mostrando pra vocês Aí família Parte da porta Parte de dentro Estado de conservação É esse papai Quero agradecer O carinho De todos Que tem se inscrevido No canal Deixar teu like Abenço Mostrando pra vocês Aqui família A parte interior Do carro O estado de conservação É esse Encosto de cabeça Mostrando pra vocês Aqui família A parte Do painel Tá Show de bola Aqui do meu amigo Mancada Vai se inscrever No canal Deixando teu like E bota pra poeira E bota pra poeira tampar Quero agradecer O carinho De todos Que tem se inscrevido No canal E deixado teu like Tá chama E o valor família Dessa linda Palio Candy Família completa De tudo É de 26 E 500 E 500 papai Chama Nosso amigo Mancada Aqui Desde já Quero agradecer O carinho De todos Que tem se inscrevido No canal Deixado teu like Abençoado Então família Se inscreve No canal Deixa aí Nos comentários Se tá doce Ou tá salgado O preço de carro Aqui na cidade De Caruaru Estado de Pernambuco Chama Então tá aí família Número de mancada Dessa linda Palio Candy 2009 Tá 26 500 Chama pra ele Nosso amigo Família Voltei aqui Com esse Siena 2011 Completo de tudo Chama Sienazinho Família Completasso De tudo Completasso De tudo Deixar a família Vai se inscrevendo No canal Deixando teu like Mostrando pra vocês Aí o estado De conservação Da lataria Do carro Mostrando pra vocês Aí a parte De cima Do carro Tá nesse estado De conservação Do carro De repente Que essa mão Deixando pra vocês É L Tá É L 1.0 Tá aí Então família Quero agradecer O carinho de todos Que tem se inscrevido No canal Deixar teu likezão Abençoado Esse é o estado De conservação dele Deixa aí nos comentários Família Se os preços De carro Aqui na cidade Caruaru Tá doce Ou tá salgado Chama Vamos Mostrar agora Pra vocês Família A parte interior Do carro Dessa máquina Mostrando pra vocês Quintos quilometragem Já já Eu mostro ali Eu fecho a porta E abro de novo Pra vocês Verem O estado de conservação É esse É particular Tá família Lembrando que é particular Chave reserva Documento Livreto 113 Tá lá Então tá aí 081 9 Tá aí 8495 0550 Falar com o Eduardo Tá família Chama Então é isso aí Chama Pra vocês O estado de conservação Desse Esse é o trazinho O tetozinho Que eu gosto de mostrar Deixa eu fechar a porta Aqui pra mostrar O alinhamento dele De trás pra frente Aqui Alinhamento aqui Família Mostrando pra vocês Aqui ó Parte da mala Mostrando pra vocês Ó Ó Tá nesse modelo Aqui ó Show de bola Mostrando pra vocês A parte aqui Do banco traseiro Aproveitando A parte daqui De trás Família Deixa eu já deixar Aqui O número dele Aqui ó 081 999 15 4484 Tá com o Valdir Tá O estado de conservação Aqui é esse Deixa eu mostrar Aqui pra vocês Tá Show de bola Tá Top Família Se inscreve no canal Deixa teu likezão Deixa eu mostrar pra vocês Aqui dentro Parte aqui da porta Estado de conservação Aqui ó 156 156 218 km Rodado Estado de conservação Aqui Da parte De dentro Do carro Mostrando Mostrando aqui A parte De trás Família Vai se inscrever No canal Deixa nos comentários Se tá doce Que tá salgado Tá Chama papai Chama Cola comigo Que tu faz sucesso Quero agradecer O carinho De todos aí Que tá fazendo Nosso canal Crescer Então família Quero agradecer O grupo Família Do Youtube Tá E o valor Desse Celto 2009 Família Completa E tudo É de 22 mil Reais Tá Deixar o número É Troca numa moto Também Troca numa moto Que moto Qual é a moto Que o senhor troca Titã Titã Que ano Pode ser 2014 2015 2015 O senhor troca 2013 2012 2002 Então tá aí Seu Valdir Ele troca na moto Vou deixar o número De novo aí Tá família 081 999 15 4 4 8 4 Tá Chama Vem se embora papai Olha aí Vem se embora 22 carros Chama Família Voltei aqui Com o Benilson de Caruaru Testado em Caruaru E ele tá aqui Com algumas promoções De carro Tu quer carro De qualidade Sem dor de cabeça Tu não vai ter É dor de cabeça Tá aqui ele Bom dia Seu Benilson Um ótimo domingo a todos Vamos começar logo Com esse lindo Fiesta 2012 4 pneus 0 Fiesta 2012 4 pneus 0 Aqui do seu Benilson De Caruaru Esse é o testado Vufamilio Então tá aí O estado de conservação Da lataria Desse lindo Fiesta 2012 Mostrando pra vocês Logo aqui A parte Interior do carro O estado de conservação É esse papai Tá nesse modelo Vai se inscrevendo No canal Deixando teu like E eu digo pra você Você compra carro De seu Benilson de Caruaru Você não vai ter dor de cabeça Tá Nem aperreio Nem nada Tá família Então vem-se embora Cola Graças a Deus A gente tem filmado De seu Benilson de Caruaru Tem vendido Tem vendido os carros E todo mundo tem gostado Diga aí papai Vamos O Fiesta Carro de 24 mil Eu faço Filmei ele aí Sim Já filmei por dentro Chama Carro de Carro de 24 mil Eu faço 21 mil e 900 Família Olha Multimídia ali Show de bola Carro inteiraço Fiestazinho aqui Já vou deixar o zap Aqui deles 081999396857 Benilson de Caruaru Chama Vamos passar Para esse Corsa 1.8 2003 Corsa 1.8 Completo Vídeo eleito Nas 4 portas Eita Vem-se embora Som Trava Alarme Olha que coisa linda Família Vem-se embora Aqui Mostrando para vocês O estado de conservação Desse Pronto Você já disse 18 mil E 500 Completo de tudo Completasso Completasso De tudo Vem-se embora Família O estado de conservação Está nesse modelo aqui 18 e 500 Quero agradecer O carinho de todos Que tem se inscrevido No canal Deixado teu likezão E está nesse modelo aqui Painelzinho aí Todo inteiro Show de bola Meu fi Os carros De seu Benício Caruaru É show de bola Mais uma vez Número na tela Liga para ele E Passar para esse Ford K Ford Kzinho Está aqui Eita Show de bola Chama 2012 Completo Mal eletro Completo Mal eletro Direção Trava Largo Que mais dentro aí Família Deixa eu mostrar Para vocês O estado de conservação Desse Ford Kzinho Interasso 4 pneus Zero Seu Benilson de Caruaru Aqui Vem-se embora Mostrando para vocês agora Dentro O estado de conservação Dentro dele Completasso de tudo Olha que coisa linda Olha que coisa linda Eita meu amigo É para poeira tampar Direção hidráulica Vídeo elétrico Trava Alarme Som 4.0 Inteiro 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 É o que rapaz 18.900 Vamos passar para outro Meu Deus do céu Só seu Benilson de Caruaru Faz um negócio desse mesmo Chama Palio 2014 Está no meu nome Palio 2014 De tudo Acondicionado Trava Alarme Som Joguí Roda Centralina 78.000 km rodado 2014 Valor Diga logo o valor Faço 26.500 Esse é carro de 28 Acima 26.500 26.500 E a gente vai mostrando aqui para vocês Olha o estado de conservação 2014 2014 Completo de tudo Completasso de tudo Meu filho Centralina Roda de Liga Leve Show de bola Está inteiro Então a gente vai filmar agora Por dentro Família Quero agradecer o carinho Família Não se esqueça De ativar o sino de notificação Para você receber Todos os nossos vídeos Quero agradecer o carinho A todos Que faz parte da família Do Youtube O grupo lá Seu Jonas Em breve a gente está Na sua cidade Seu Jonas Seu Jonas me convidou Para ir na cidade dele Olha que coisa boa Comer uma galinhada Lá Eita Para filmar a feira Palmeira Vamos simbora Vamos simbora Para a cidade Seu Jonas Quero agradecer A André Débora A esposa do irmão André Raquel Então é isso aí Senhor Benilson Um ótimo domingo a todos Fica com Deus Foi Deixar mais uma vez O número dele aqui Para contar Vem simbora papai 081-9999-39-68-57 Benilson Vicaruaru, vem-se embora Família, chama Então é isso aí família, desde já quero agradecer O carinho de todos que ficou Até o final desse vídeo Se inscreve no canal, deixa teu likezão Família, que tá aí Vem-se embora pra feira de carro Da cidade de Caruaru, estado de Pernambuco Fui, até o próximo vídeo, chama